Bom, gente, deixa eu falar com a Bruna, que ela já tá ao vivo aí, vai trazer pra gente informação do dados da Secretaria de Estado de Segurança do Piauí, que vão mostrar que a taxa de mortalidade por suicídio no Estado é de 10,9 suicídios por 100 mil habitantes. Gente, é muito grande, viu, Bruna? E a gente tá aí com a ação pra promover o enfrentamento ao suicídio, o bem-estar e oferecer suporte diante da adversidade da vida. E a Coordenadoria da Juventude, a Cojuve, vai lançar hoje uma campanha estadual de promoção da saúde mental das juventudes. Bruna, minha querida, bom dia. Manda aí as informações para os nossos telespectadores. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, né? São números enormes e assustadores, realmente, ver que os nossos jovens, que os nossos jovens piauienses têm sofrido tanto com relação à sua saúde mental, que a gente tem uma taxa tão grande de suicídios, por exemplo. Dados da CESAP revelam ainda, Stefânia, que cerca de 29,9% dos jovens entre 10 e 29 anos já vivenciaram e 24,1% estão vivenciando algum tipo de transtorno mental. Isso acende um alerta da importância de que a gente fale sobre, de que a gente traga informações, de que a gente ofereça ajuda para o irmão, para o primo, para o sobrinho, para o avô, para o filho. Muitas vezes a gente tá tão ocupado com a correria do dia a dia que não se atenta aos sinais. E é por isso que a Secretaria da Estadual da Juventude tem feito esse alerta, tem promovido ações em prol da saúde mental dos jovens. A gente vai conversar agora com o Coordenador Estadual da Juventude, Everton Calisto, que vai nos dar mais informações. Bom dia, Coordenador. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre o objetivo da campanha, né? Que ações que estão sendo feitas? Bom dia, Bruna. Bom dia, Stefania. Todos os telespectadores da TV Antena 10. Bom, o objetivo principal, como o nome da campanha já diz, é a promoção da saúde mental dos jovens de 15 a 29 anos do Estado do Piauí, né? Então, o governador Rafael Fonteles, preocupado com a saúde mental da juventude, nos orientou que criasse uma campanha específica para a juventude. Isso é um trabalho pioneiro no Brasil, porque as Secretarias de Saúde dos Estados, os municípios, eles fazem um trabalho, mas eles fazem um trabalho amplo, né? E a gente está fazendo aqui esse recorte para a juventude, né? Então, a gente, com a expertise que a gente tem de juventude, junto com a CESAP, nós elaboramos esse material, né? Que é um material de apoio, onde a gente traz não só a questão do suicídio, mas a gente traz outros aspectos também, como depressão, bullying, ansiedade. Então, tudo isso a gente traz nesse material de apoio, que é um subsídio para uma série de ações que vão ser realizadas nos municípios. Dentro desse recorte, né, que a gente vai falar que é juventude, quais seriam os principais motivos para os jovens estarem sofrendo tanto com transtornos mentais, com ansiedade e depressão, que são mais comuns, digamos assim, tem a ver com a questão socioeconômica, redes sociais? É, o uso excessivo das redes sociais, né? Os jovens sem trabalho e sem estudo, né? O desemprego, mas isso tudo a gente já vê que vem diminuindo esses números, né? Mas aí a gente precisa também cuidar da saúde dos jovens. Além de cuidar ali da emprego e de renda, a gente precisa também cuidar da saúde mental da juventude. Tá certo, muito obrigada, viu, coordenador pelas informações. É isso, Stefânia, uma ação belíssima, né, de cuidado mesmo, de carinho com os nossos jovens, que é muito importante nesse momento. Volto com você aí no estúdio. Oi, Bruna, você me ouve? Ouço sim, pode falar. Bruna, vamos perguntar para o nosso coordenador até quando vai essa ação, como vai funcionar, quem pode ir até a secretaria, para a gente deixar mais acesso aí à nossa população. Então, coordenador, a Stefânia quer saber até quando que vai a ação. A gente tem, Stefânia, eu tinha me esquecido de falar, inclusive. A gente tem dois materiais, eu queria pedir aqui para o Tiago entregar para a gente, ó. A gente tem dois materiais que vão ser distribuídos, né, a intenção é distribuí-los nas escolas, né? São materiais que vão aí dar um suporte maior para esses jovens, com várias informações também de onde eles podem procurar ajuda. Então, isso é muito importante. E aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, não só sobre os materiais, mas até quando que vai a campanha. Bom, essa campanha, ela tem, ela é permanente, né? A partir de junho, nós vamos começar a visitar os municípios para fazer a aplicação dessas cartilhas e também formar multiplicadores, né? Porque ela não é apenas um material para ler, ela é um material interativo, né? A gente pensando na juventude, que é uma juventude interativa, nós criamos um material interativo que tem, como a Bruna falou, tem dados atualizados de números de telefone, onde buscar ajuda, tem um mapa do Piauí, quais são as cidades que a gente encontra núcleos de apoio, centros de apoio, tem dicas de livros, de filmes, de séries, tudo isso para dar um entretenimento para a juventude. A gente pode mostrar aqui dentro como é que funciona? Olha, que interessante. O caderno, ele vem com várias informações, tá, Stefânia? E aí, mais para o final, a pessoa jovem, né? Esse jovem que vai receber esse material, vai preenchendo quase como se fosse um diário, né? Isso, isso. E aqui a gente trabalha, né? O autoconhecimento do jovem, a gente também auxilia na elaboração do projeto de vida deles, tudo isso dentro dessa cartilha, a gente consegue também propor essas ações para o jovem se autoconhecer e ter um projeto de vida também a curto, médio e longo prazo. Muito obrigada, coordenador, pelas informações. É isso, Stefânia, uma informação muito importante, né? É um material belíssimo, eu estava dando uma olhadinha antes da gente entrar aqui ao vivo, e realmente é um material que vai dar uma perspectiva, né? Que tem ali os canais de ajuda que são gratuitos para que esse jovem consiga pedir ajuda, para que ele consiga ter para onde correr, não é isso? Então, eu volto com você aí no estúdio. E o que a gente fica mais feliz é que a gente vê que a sociedade está preocupada e está fazendo alguma coisa. Bruna, bom dia. Muito obrigada pela sua participação aqui. Agradeço ao nosso coordenador, agradeço a todos os envolvidos também. Então, vamos lá.